Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Executive Talk Top Habilidades do Vamos Subir Hoje com a Paula Benevides. Vai ser um bate-papo incrível, uma honra estar com você, Paula. Já, já eu te faço bem-vindo oficialmente, te cumprimento. Faltam alguns minutinhos, pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo. Muita gente ainda não entrou aqui, então eu queria pedir o favor de vocês de lembrarem seus amigos, amigas, todo mundo da faculdade, do grupo ali que vocês têm de evolução contínua para que o pessoal entre, porque hoje vai ser um bate-papo de altíssimo nível. Eu vou rodar mais uma música, mas eu vou, para essa galera que está aqui, na verdade vou rodar já já. Vou botar mais uma música e aí eu vou rodar uma enquete aqui, para que a Paula conheça um pouquinho dos principais desafios de carreira atualmente de vocês, tá bom? Hoje vai ser altíssimo nível. Mandei bem na escolha da música, Paula, o que que você achou? Super, adorei. Posso ir até lá em cima. É, se não der certo em tecnologia, eu tenho um sonho antigo de virar DJ, então acho que eu tô no caminho. Boa. Ó, vou botar mais uma aqui, hein? Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal. 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 Pessoal, relembrando, vou rodar uma enquete aqui agora, tá bom? Fiz meio que rapidinho aqui. Qual que é o seu maior desafio de carreira atualmente? Colocamos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco opções de respostas. Aí você me diz, Paula, se faltou alguma aqui que a gente corrige. Primeiro, escolher uma carreira que faça sentido para mim. Pode ser no início da sua carreira ou uma movimentação de carreira, tá bom? Cheguei no estágio, quero me movimentar. Segundo, desenvolver competências técnicas para minha área de atuação. Terceira opção, desenvolver e melhorar as minhas soft skills, as minhas habilidades socioemocionais. Ser promovido ou promovida no meu emprego atualmente. Encontrar um emprego. Vamos lá. 30% responderam. Falta muita gente ainda. Olha aí, hein, pessoal? Olha aí, respondam aí, que a gente já está tendo uma boa visão, hein, Paula? Você consegue ver, né, Paula? Consigo, super. Show, boa. A gente já compartilha aqui. Curiosa para ver as respostas. Hã? Curiosa para ver as respostas. Boa, a gente já vai compartilhar com o pessoal. 30 segundinhos, pessoal. 30 segundinhos. Enquanto isso, mais uma aqui para vocês. Aí a gente já vai para o bate-papo. E tá bom. Chegamos aqui nas respostas. Vou finalizar a enquete e vou compartilhar com vocês. E aí é importante para a Paula conhecer também vocês. Então, qual é o seu maior desafio de carreira atualmente? Vocês devem estar vendo na tela. 18% dos participantes, a gente está com um pouquinho mais de 500 pessoas conosco, falaram que o seu grande desafio é escolher uma carreira que faça sentido, né, para você e para mim. 39% falaram sobre desenvolver competências técnicas para a minha área de atuação. Hoje a gente vai falar bastante de soft skills, hard skills. Então, a gente vai debater um pouco aqui com uma das principais especialistas de gestão de pessoas, pessoas, desenvolvimento do Brasil. 12% falaram desenvolver e melhorar minhas soft skills, as minhas habilidades socioemocionais. 16% falaram ser promovido ou promovida no meu emprego atual e 15% falaram encontrar um emprego. Com isso, Paula, eu queria fazer muito bem-vindo a você. É uma honra estar com você novamente. Tenho certeza que a gente vai ter um papo riquíssimo e que a gente vai aprender muito com você. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Flávio. Primeiro, obrigada super pelo convite. Sempre uma delícia estar aqui com vocês, bater esse papo sem filtro. Isso é super generoso sempre na apresentação, mas é um lugar de muita troca. Eu também aprendo muito e adoro aqui as provocações. E é bacana ver as respostas ali. E acho que tem muita coisa que está na mão da galera aí para fazer a coisa acontecer quando eu vejo um pouco da enquete. E vai ser bacana essa conversa. Eu vou tentar trazer um lugar, não prometo resposta, mas prometo provocação. Então, se for esse o território, acho que a conversa vai ser boa. Vai ser ótima. Não tenho dúvida que a gente vai trocar muito e aprender contigo. Só para relembrar, pessoal, vocês têm a oportunidade de mandar suas perguntas no final. Eu vou desativar o chat agora para todo mundo focar nos anúncios, nos lembretes, e não ter nenhum problema de comunicação depois. Teremos um papo aqui de 50 minutos, como de costume, onde a gente vai trazer algumas perguntas para a Paula, a gente vai debater, vai trocar. No final, a gente abre para perguntas e respostas. Prometo que eu vou usar esse tempo para perguntas e respostas. O papo, normalmente, sempre flui. Mas eu vou fazer questão de parar para a gente pegar pelo menos três perguntas. Lembrem-se. Perguntas que possam não só responder suas dúvidas, mas que possam também responder as dúvidas dos outros. Aqui no Q&A, o Q-E-A, Questions and Answers, vocês podem mandar as suas perguntas. Inclusive, vocês podem curtir as perguntas dos outros participantes. Pô, fez uma pergunta que eu quero a resposta? Dá o like, que automaticamente ela vem para cima e a gente vai dar prioridade para as perguntas mais curtidas. Certificado, ele será liberado para solicitação no final do bate-papo, para aqueles que são estudantes ou querem simplesmente ter um comprovante de participação para a empresa ou qualquer coisa do tipo. Fiquem atentos até o final. No final, nós disponibilizaremos o link e toda a comunicação também para a solicitação, passo a passo, será feita via e-mail no final. Mas, de qualquer forma, fique até o final, porque a solicitação só pode acontecer até hoje, às 11h59. Tá bom? Então, começamos agora o nosso bate-papo. Já fiz bem-vinda, Paula, já agradeci. E eu queria começar, Paula, obviamente que o pessoal já fez a lição de casa. Foi no seu LinkedIn, stalkeou, sabe onde você trabalhou, sabe da sua cadeira atualmente. Mas eu queria que você se apresentasse, para aqueles que não te conhecem, com aquilo que não está no currículo, com aquilo que não está no LinkedIn. Tá bom, vamos lá. Difícil, eu sou uma pessoa bem transparente. Então, normalmente as pessoas me conhecem bem, mas eu sou uma pessoa que gosto de gente, tenho uma casa muito populosa, sou mãe de quatro filhos, adoro um agito, cachorro, trabalho numa empresa de 41 mil funcionários e que tem um impacto gigantesco no país. Já fiz curso de coisas que vocês, enfim, nem imaginam, desde manutenção produtiva total, que hoje está ali muito associada a temas do Lean. Trabalhei em logística, para além de recursos humanos. Faço trabalho de mentoria com umas mulheres incríveis, sou super conectada com esse tema. E mulheres bem promissoras estão fazendo uma diferença aí no mercado brasileiro também. e adoro esse trabalho como voluntária. E, enfim, vocês vão ver, meu sotaque mistura Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, isso é uma outra coisa que também nem sempre está tão clara aí nas minhas redes sociais. Não sou muito disciplinada nas redes sociais. Sou bem livro aberto e papo reto, mas nem sempre disciplinada com tudo nas redes sociais. Mas esse tema de impacto, de gente, companhias, e a responsabilidade que a gente tem é um pouco do território que eu ando passeando aí, Flávio. Legal. Você sabe que... Gostei que você já trouxe dos quatro filhos. Sempre tem aquela dúvida, principalmente para as mulheres. Será que eu consigo construir, de fato, uma carreira, conciliando com as gestações? E você é um exemplo vivo disso, né? E não bastasse um, dois, três, foram quatro filhos. Como é que foi para ti? Eu já queria trazer até esse tema, Paula. Como é que foi para ti? Foi desafiador, não foi? Qual é a mensagem que você traz também para aquelas mulheres que têm as suas dúvidas e inseguranças que a gente está vencendo com o mercado mais justo, equalitário, mas que ainda existem certos preconceitos? Como é que foi para ti? Flávio, assim, não foi. É desafiador. Eu acho que a gente precisa ter muita consciência de que não é trivial, mas é muito possível. Eu uso muito uma frase de que eu estou onde eu me meti. Assim, acho que a vida é feita de escolhas. Eu adoro trabalhar. Adoro a minha carreira. Adoro os meus filhos. Mas não dá para ser perfeito em tudo. Então, eu acho que a gente precisa ter muita consciência de que chapéus a gente quer ter na vida. Se a gente quiser ser perfeito em tudo, não vai dar certo. E acho que o grande desafio para a mulher é a gente sair de um território, de um lugar, de querer corresponder à expectativa de todo mundo. Eu converso muito com muitas mulheres, assim, e uma meninada jovem, já tive várias situações de meninas vindo falar, Paula, eu vou pedir demissão, vou sair do meu trabalho porque eu não sou uma boa esposa, porque eu não sou uma boa mãe. E aí, quando a gente conversa um pouco, no final do dia, a reflexão é, você não é uma boa mãe frente à expectativa de quem? Boa mãe para quem? No papel que você quer ser mãe, ou que sua companheira ou companheira espera que você seja como mãe, ou seus pais, sociedade. Então, eu acho, Flávio, eu me sinto muito responsável nesse lugar, assim, de não me coloquem no lugar de super mulher, de mulher maravilha. Não, é desafiador, sim. Acho, na minha casa, eu tenho o privilégio de ter uma relação de muita conversa transparente, de divisões muito honestas, eu diria. Mas eu escolho também, assim. Eu agora estou aqui, meus filhos estão em casa, mas eles sabem que o meu trabalho é importante para mim. Tem dias que vai cair, o pratinho vai girar, mas eu estou aqui. E eu, no meu trabalho, eu tenho muita clareza do que eu não abro mão. Então, tem dia que eu saio mais cedo, sim, porque eu tenho reunião na escola do meu filho, e eu vou sem culpa. Não é trivial, porque eu corro riscos, muitas vezes, por tomar essas decisões. Mas, assim, meninas, é possível. Façam escolhas. Tudo na vida são trade-offs, mas a gente, assim como eu tenho amigas que escolhem trabalhar meio período numa empresa menor, com salário menor, com desafios menores, e são super felizes com isso. E está tudo bem. Eu acho que o que não pode é a gente querer dar conta de tudo e o que os outros querem, no final do dia, viver infeliz. Então, não é trivial. E na pandemia, a gente sabe que ficou mais desafiador, mas é super possível. Eu mega estimulo. As minhas... Assim, eu fui promovida depois das minhas duas gestações. Então, eu falo que filho é prosperidade também. E aumentam os boletos, né, gente? A gente tem mais um time para pagar, para trabalhar, para pagar, então essa parte é boa também. Boa. Gostei muito do que você trouxe. Se eu não me engano, a Cris Junqueira, que é a CEO Brasil do Nubank, ela falou que a mulher grávida é o mamífero mais eficiente, alguma coisa assim, do planeta Terra. Você conseguiu perceber, pós-gravidez, ou durante a gravidez, você se sobressaindo, ou desenvolvendo algumas coisas que talvez você nem imaginava que tinha? com certeza. Eu acho que a gente desenvolve múltiplas perspectivas. Eu acho que a maternidade ajuda muito, não só a gente a fazer 500 coisas ao mesmo tempo, mas a olhar o mundo de outro lugar, que é o lugar do filho, da filha. Então, isso ajuda muito. Mas, assim, eu falo que ser mãe certamente é um plus. Mas eu acho, eu não quero também trazer aqui, Flávia, se eu me preocupo muito, eu me preocupo muito com esse lugar de a gente falar de mulheres no mundo do trabalho, mas também de reforçar que nem toda mulher quer ser mãe. E está tudo bem. Exato. Porque, às vezes, a gente traz a perspectiva da representatividade, da equidade, que são fundamentais, e fala, fala, fala de mulher, fala de maternidade, esquece de falar que tem mulheres que não querem ser mães. E está tudo bem, nem por isso são menos femininas ou são menos mulheres. Então, isso é bem fundamental. Esse plus dá para adquirir de outras formas também. A maternidade traz isso de maneira muito acelerada, mas com diversas experiências, enfim, desde as experiências sociais, de voluntariado, claro que não na profundidade da maternidade, mas a gente consegue desenvolver esse lugar de múltiplas perspectivas também. Então, só para não deixar de fazer esse ponto, senão eu fico num lugar restritivo, e aí parece que quem não for mãe não vai adquirir esse lugar, e eu não quero dar essa desesperança para os meninos também. Não, sem dúvida, obrigado por trazer esse insight adicional. Acho que é uma questão de escolha, não tem certo ou errado. Você tem que entender o que é certo para você, o que é melhor para você, de acordo com as suas prioridades. Então, se você entende que sim, faz sentido ter filho, ótimo. Se você entende que não, não faz sentido, tudo bem, você tem que ter clareza dos seus objetivos, das suas prioridades, e definir um percurso, um caminho com atividades, com objetivos, com metas, que vão te levar até o objetivo final. Então, obrigado por trazer esse ponto, e como você mesmo colocou, não existe o profissional super-homem, a mulher maravilha, sempre vão ter pratinhos que vão cair ao longo da jornada. É a nossa capacidade de, talvez, deixar cair naquele momento aquilo que importa menos, e vida que segue. Eu acho que esse é o nome do jogo. E aprender, né, Flávia? Eu acho que a gente, não que eu fico feliz quando um prato cai, não fico, eu acho ruim, mas aprende, e aí você entende que também o mundo não acaba. É, faz parte. Aprende de levantar e vamos em outro lugar a próxima vez. Eu acho que é bem nessa direção mesmo. É possível, a gente não pense que eu sou mãe, eu sigo minha carreira, não é ou, é e. Por favor. Boa. Menino pequeno, mulheres e todas e todos aqui, por favor. Boa. Você trouxe, eu vou invertendo aqui o fluxo das perguntas que eu previamente enviei, mas você trouxe um ponto importante, uma reflexão de que tudo depende das prioridades das pessoas e o sucesso, ele é relativo. Pelo menos eu senti isso do que você falou. Você falou de amigas, mulheres que, pô, part-time job, ganham menos, mas está tudo bem, estão felizes. E eu acho que o conceito de carreira por si só, ele tem mudado. A gente tem enxergado que a carreira não é mais linear como era, eu começo numa empresa, termino, ou me aposento lá, sigo a escadinha tradicional. Hoje o mundo, ele está muito mais globalizado, ele está muito mais conectado, trazendo potenciais, crescimentos acelerados. Quando a gente fala de carreira, para você, Paulo, como é que você enxerga o conceito carreira hoje? Como é que você define o que é a construção de carreira? E o que é sucesso numa carreira para você? Flávio, primeiro, acho que a gente tem que olhar carreira numa perspectiva bem ampla, porque quando a gente olha a expectativa de vida das pessoas hoje, a gente vai ver para lá dos 90. então começa por aí que posicionar carreira no tempo hoje já é diferente de algumas décadas atrás, então já não dá para pensar a carreira como algo muito estanque, muito curto, então a gente precisa olhar isso de maneira quase que sem fim, eu diria, então a gente precisa ampliar o olhar no tempo, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, acho que a gente precisa entender que já que vai ser muito longa, a gente vai ter que ter um lugar de aprendizado quase que autodirigido, a gente vai ter que entender que carreira vai ser, para mim, e acho que o mercado cada vez mais lê assim, é um portfólio dos seus resultados e de que impacto você está gerando, porque como o mercado cada vez, e aí independe do segmento, a velocidade que muda, mas o mercado muda, as pessoas mudam, as carreiras também mudam, a gente precisa entender que, assim, o desafio é a gente a gente saber surfar essa onda, eu diria, o que eu vejo com muita clareza e acho que aqui algumas pessoas vão se identificar, é que todo mundo quer o lado bom de tudo, então as pessoas entram nas organizações e gostam da flexibilidade, gostam, gostam da perspectiva ampla, eu quero me desenvolver, eu quero aprender, quero múltiplos cargos, áreas, etc, mas uma das primeiras perguntas, principalmente, a galera mais jovem chega nas empresas e fala assim, tá bom, qual é o meu plano de carreira? Gente, plano de carreira é coisa militar, coisa que dizia assim, daqui a dois anos você está em tal lugar, daqui a um ano você está em tal lugar, se você adquirir tal competência, você chega nesse... Na minha leitura, e é por isso que eu falo de provocação, é uma visão muito pessoal, eu acho que cada vez menos a gente vai ter esse tipo de espaço, assim, o que o mercado tem falado é de carreira pixelada, pensa em pixels, esse portfólio é como se fossem pixels mesmo, que a gente vai viver, ao invés de ter carreira, eu fiz esse cargo, agora eu vou subir essa rampa, sentei em outro cargo, vou subir essa rampa, sentei nesse carro, cada vez menos vai existir, você vai ter um lugar de que, eu fiz esse projeto, agora eu vou para essa empresa, e eu posso estar com duas empresas ao mesmo tempo, aí eu saio, vou estar com esse portfólio de... É um lugar muito múltiplo, esse conceito, e se vocês derem o Google, vocês vão achar, de carreira pixelada mesmo, mais no inglês do que aqui no Brasil, mas isso é uma tendência fortíssima do mundo de gestão, porque é assim que as pessoas vão crescer, é assim que as carreiras vão conseguir se organizar como sequência de desafio, como portfólio de experiência e capacidades acumuladas e não cargos acumulados. É isso. Então, eu acho que essa... Desculpa, vai lá. Não, 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 pode ir, travou para mim, perdão, pode. Eu ia falar que carreira bem-sucedida, assim, você falou, Paula, para você o que é uma carreira bem-sucedida? No fundo, vai ser a carreira onde você se realiza. E por isso que essas conversas de novos modelos de trabalho estão tão em alta, porque as empresas, até para a conta fechar, gente, de maneira bem prática, não vai dar para todo mundo ser CLT, nem todo mundo quer ser CLT. Olha o movimento nos Estados Unidos que estão chamando da grande renúncia, muita gente pedindo demissão dos trabalhos por um aspecto de propósito, porque querem fazer modelos de carreiras distintos, não é porque as pessoas querem parar de trabalhar, as pessoas querem fazer juntar pixels distintos, e aí vem o grande, o lado bom e o lado desafiador, porque vem uma necessidade de autoconhecimento mais profundo, uma necessidade de aprendizagem, é um aprendizado autodirigido, uma autorresponsabilidade pela aprendizagem enorme, não dá para delegar, e ao mesmo tempo um lugar de experimentação, porque nem tudo vai dar certo. Boa, boa. Gostei muito, eu queria só trazer alguns insights também, percepções. Quando a gente fala de carreira, principalmente dessa nova geração, quando a gente fala do futuro do trabalho, a gente tem uma geração, e a gente tem se atualizado, acho que independente de idade, todo mundo está sendo cada vez mais movido a propósito, a causas, a motivações, que vão além das recompensas financeiras, é claro que é importante, não adianta, pessoal, largar o trabalho, o propósito, e passar fome, você tem que ser recompensado e remunerado por aquilo que você faz bem, mas o ponto é, a minha percepção de carreira, e como eu tenho escolhido as minhas carreiras, as minhas empresas, ou onde eu trabalho, tem que ter uma correlação muito forte e clara daquilo que eu acredito com o meu propósito, naturalmente, e como aquela empresa, Raiz, Enzoom, ou qualquer outra, vai me ajudar a alcançar esse propósito através das experiências que eu vou somar no dia a dia. Então, uma vez participei de um podcast e me falou, pô, mas qual que é o seu propósito na Zoom? Muitas pessoas talvez pensaram, pô, é vender videoconferência, né? Mas eu falei, cara, meu propósito é manter o mundo conectado, em uma das fases mais desafiadoras. E o Zoom me permitiu isso, né? E aí você trouxe um ponto super importante da carreira pixelada ou por projetos, né? A gente vê soluções, tecnologias e plataformas que conectam freelancers com projetos. Então, não é mais uma carreira linear e não tem nenhum problema nisso, tá, pessoal? Talvez a sua avó vai falar, ah, meu filho, você tem que ser CLT. mas hoje, a carreira, ela tá muito mais por projetos e esses projetos por default, por padrão, tem que ter começo, meio e fim, tá bom? Não adianta entrar e sair sem entregar o projeto, mas às vezes um projeto vai demorar seis meses, tudo bem, sair por uma outra aventura, um outro desafio, contanto que você, enfim, esteja somando experiências que te tornem um profissional melhor, te aproximem dos seus propostos e que você deixe um legado com base naquela expectativa de projeto. Então, eu tenho percebido muito esse movimento, inclusive as próprias faculdades, algumas olhando para mudança nas suas grades curriculares, disciplinas, não estão nem chamando mais de grades curriculares, estão chamando de áreas do conhecimento. Então, eu só queria trazer esse ponto e eu acho que o ponto mais importante, talvez, Paulo, que todos nós tenhamos que ter é que a carreira, ela não pode ser terceirizada para a raiz, hein? Ela não pode ser terceirizada para a Zoom, ela não pode ser terceirizada para a empresa que você trabalha. As empresas, elas são cíclicas, elas vêm e vão, e ponto, né? Você trabalhou em outras empresas e hoje você está na raiz, e daqui a pouco você pode não estar, só que você mantém a empresa não. Então, a liderança é sua, a liderança é minha. Então, a busca pelo processo de reciclagem, aprendizagem, evolução constante que você trouxe inicialmente do autodirigido, né? O conhecimento autodirigido é muito nessa linha, é o papel de protagonista. Faz sentido? Faz super sentido, Flávio. Eu acho que é bem por aí, não dá para delegar. Acho que dá para fazer esse lugar de múltiplos portfólios dentro da própria empresa. Então, quem tem perfil, às vezes, um pouco mais conservador, experimenta isso dentro da empresa. e acho que as empresas vão começar a evoluir forte nesse tipo de modelo no Brasil. Já tem plataformas hoje sendo construídas, na verdade, ofertadas até de insider geeks, que você pode se aplicar para jobs dentro da própria empresa, onde você bota a parte da sua carga horária em outra área, em outro business dentro daquele grupo. Então, às vezes, começar a experimentar por ali, acho que vale. E outra coisa que acho importante da gente falar é esse tema do propósito. Simplifiquem. Eu sei que, às vezes, a palavra propósito pesa, parece que é um lugar que transcende, precisa de 800 anos de terapia. É vivo, a gente pode mudar. Então, sabe, faça a auto-reflexão, faz o que faz sentido para você agora, daqui a pouco você vai amadurecer essa ideia e vai tomando corpo, vai seguindo outra direção, está tudo bem. Porque, às vezes, as pessoas com uma ansiedade, principalmente o pessoal mais novo, não sei qual é a proposta, não sei qual é a proposta. Onde você é feliz? Onde você se realiza? Começa a escrever. Onde você quer fazer a diferença? O que você quer impactar? Que tipo de resultado você entregou e que você se sentiu bem? Onde você gosta de aprender? O que você gosta de aprender? Começa a escrever, porque na hora que você começa a escrever, que você vai ver que tem algumas coisas que são parecidas ali. Aí você começa a organizar esse lugar do propósito. Então, eu queria também deixar esse ponto aqui para não ficar no lugar de... O Ale Pelá se fala muito do lugar da propositite, para não ficar nesse lugar de endeusar ou de distanciar e fazer disso um lugar muito impossível. É fundamental a gente estar num lugar. Porque a gente é uma pessoa só, não tem fronteira. Agora eu sou uma pessoa, eu não trabalho, eu sou outra. Não. Por isso que fala-se tanto em diversidade e inclusão, fala-se tanto em respeito. Por que não dá para separar a pessoa do profissional? Boa. E eu queria até trazer um ponto, é por isso que mais do que nunca a gente tem falado de plano de vida e não necessariamente de plano de carreira. Porque você tem uma vida, a propósito, a sua carreira está embarcada ali. Você não vai falar de mudar de uma empresa, mudar de país ou fazer qualquer coisa sem considerar que isso é a sua vida, que envolve outras pessoas. Então, não existe mais uma divisão, principalmente com as mídias sociais, com as tecnologias surgindo, a Paula é um livro aberto. Quem quiser saber o que ela gosta, não, vai no LinkedIn, o que ela posta, dá para estar o que é ali no Instagram e etc. Assim, todo mundo está muito aberto. Eu queria só trazer um ponto que você falou sobre propósito, eu gostei muito. Se você não tem um propósito claro, definido, ou se você não encontrou um propósito, pessoal, como a Paula bem colocou, não tem problema nenhum. Isso não é mérito ou demérito. A minha dica para você é comece a experimentar coisas, comece a testar coisas, que você vai começar em algum momento ter prazer por aquilo, você vai sentir satisfação em fazer aquilo. Tem um conceito, a gente falou isso no nosso último Trilhas, que a gente fala de descoberta, de propósito, a gente chegou a uma conclusão muito simples, que vem até do conceito de Ikigai. e eu vou mandar um link aqui para o pessoal entender o que é o Ikigai, que é a descoberta de propósito, etc. Mas o que eu faço bem? O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer? O que eu faço bem e que gera valor para as outras pessoas? Disso que eu faço, é possível ser remunerado? Não? Então, assim, tem várias coisas e eu, na minha vida, Paula, eu descobri, talvez, o meu propósito e um processo de constante evolução fazendo um check com aquilo que eu não gostava. Então, aquilo me ajudou a ter uma lista menor para falar assim, caramba, acho que é isso. E à medida que você vai testando, validando, tendo hipóteses, batendo cabeça, errando, aprendendo, você encontra algo. Então, eu só queria deixar esse insight e dizer que eu estou colocando no chat aqui para todo mundo que puxa, tem dificuldade de descoberta de propósito. Leia esse artigo sobre Ikigai, que na prática vocês vão adorar. E eu queria já voltar uma pergunta para você, Paula, você trabalhou, majoritariamente, você trabalhou com pessoas, gestão de pessoas, desenvolvimento, área de RH em geral. Como é que foi para você escolher RH? Como é que foi para você, talvez, encontrar o seu propósito em RH? Não sei se é isso, mas só para a gente tentar materializar um pouquinho da figura Paula executiva para todo mundo que está nos assistindo aqui. Sim, Flávia, eu fui experimentando, eu diria, muito parecido com o que você disse agora. Eu tinha clareza, eu sempre gostei muito da perspectiva do comportamento humano, assim, gosto do comportamento humano e fui experimentando o que que, onde fazia sentido, assim, para mim. na época da faculdade, eu fiz psicologia. Na época da faculdade, já tem um bom tempinho, ninguém fazia recursos humanos. Recursos humanos era a galera que era capitalista, queria saber do dinheiro, era um lugar de muito julgamento que eu escolhi recursos humanos na psicologia na minha época. E quem ignorava a dimensão humana, assim, era bem por aí. E eu discordava profundamente, assim, eu achava que, assim, dava para gerar impacto e fazer dinheiro, porque eu sempre achei que as empresas, a iniciativa privada tem um papel na sociedade muito relevante de crescimento do país e, ao mesmo tempo, dava para cuidar, dá para trabalhar e ser feliz, dá para gerar progresso para o indivíduo, para o coletivo. A minha criança sempre foi muito essa. E aí, eu tinha uma inquietude de mostrar que era possível e, assim, quando eu falava assim, fala, não me dá, aí mexeu comigo, era bem, assim, me atiçava, eu falava, eu vou mostrar que é possível, que esse é um território importante da psicologia. E outro fator que me fez descobrir, assim, eu trabalhei em clínica no início da minha carreira, à noite, assim, clínica social. E eu sou meio acelerada. Em clínica, você tem que seguir o ritmo do seu paciente. E eu queria um ambiente que eu pudesse acelerar, que eu pudesse colocar um ritmo, que eu pudesse... E a área, o mundo de pessoas, de recursos humanos, me permitia isso. Ao mesmo tempo que me permitia um lugar de isenção, de provocação, porque a área de pessoas na companhia é muito esse lugar. assim, é uma área isenta, é uma área neutra que impacta os resultados ali, é responsável por facilitar a competitividade da companhia através de gente, mas a faca no pescoço do market share está no vendedor, na vendedora. Então, a gente pode fazer a provocação de que modelos de gestão vão gerar maior competitividade, porque a gente consegue ele ao todo de maneira isenta. Então, esse lugar de poder olhar, ler cenário, provocar e, ao mesmo tempo, tentar provocar ritmo, meio que foi onde me picou para gostar da área de gente. Legal. Acho que foi esse lugar que... Mas não posso dizer que foi consciente, lindo, vou chegar... Foi testando. Foi testando, gente. Isso é um lugar de muita experimentação, até para saber que tipo de área de RH ou de empresa ou de conceitos eu queria participar e depois construir. Então, isso também foi um lugar de muita experimentação. Isso... A gente não nasce sabendo, né? Boa. Seria fácil. Não, gostei muito do que você trouxe. Eu queria só fazer uma correlação com talvez a picada que você mencionou. Se a gente para para pensar, RH, sem dúvida nenhuma, ou gestão de pessoas ou pessoas, o nome que se dá atualmente, é uma das áreas mais estratégicas para o negócio. Tanto para atrair talentos, reter talentos, definir o ritmo de uma cultura, definir o ritmo de como as pessoas interagem. Quando a gente olha para a Raizen, é uma empresa com uma cultura fortíssima, onde as pessoas querem trabalhar, onde as pessoas, enfim, fizeram um IPO agora, recentemente, super bem sucedido e tem muito da área de pessoas por trás, definindo um ambiente onde as pessoas, elas possam performar, elas possam crescer e naturalmente trazer resultados para a companhia que no final é para elas também. E aí eu queria até te perguntar, tem algum projeto raiz em, puxa, algum projeto de RH que você fala assim, caramba, tenho orgulho para caramba disso que a gente fez, até para tentar, tem muita gente que quer atuar em RH aqui, a gente coleta isso constantemente, inclusive a Paula estará conosco no nosso próximo Carreiras em Pessoas, então ela vai ensinar muito sobre parte técnica, RH e etc., mas tem alguma coisa que a gente possa materializar e falar assim, puxa, esse projeto foi legal por isso, por aquilo? Flávio, eu tenho um maior carinho por um monte de coisa que eu fiz com muita gente, acho que isso é importante dizer, a gente não faz nada sozinha e sozinha, gente, nada, isso parece clichê, mas é verdade, eu vou trazer assim, dois exemplos aqui rápidos, mais recentes, que eu acho que traz um pouco desse potencial impacto de uma área de gente em uma organização, um, ligado com o que você trouxe do IPO, a gente no IPO, no nosso prospecto, no nosso roadshow, a gente tinha um slide que a gente falava do modelo único da Raizen, e aí a gente falava do ecossistema integrado, a gente falava de tecnologias avançadas, a gente no campo tem muita coisa avançada de tecnologia, e a terceira dimensão era uma cultura forte, né, que tem muita ver, e fico feliz de ouvir melhor as outras pessoas reconhecendo do que a gente contando. E o tema da cultura, que muita gente trata de uma maneira muito romantizada, para mim é um tema muito pragmático, e um projeto que a gente fez aqui há três anos e meio atrás, mais ou menos, foi olhar para o desenho futuro que a gente queria da companhia, para a estratégia que a gente queria da companhia, entender onde que a gente estava, e traduzir isso em quatro grandes drivers culturais. Porque a minha neurose era, precisava caber numa mão, se você ficar dizendo para as pessoas tudo o que elas precisam ser, uma lista de competências, e por isso que, para mim, esse lugar da competência é perigoso, você tem que ticar tudo e ninguém consegue ser aquela perfeição. Então, assim, eram, são, isso ainda está em pé até hoje. Quatro grandes drivers que ali tem uma mistura do que a gente entende que a gente precisa ter para chegar na nossa estratégia com pontos, fortalezas que a gente precisa manter. Então, a gente chama de raiz, bem rapidamente, a gente, é o como a gente entrega a nossa estratégia. Então, é o R de realizamos agora olhando para o futuro, o A de ampliamos o melhor de cada um, o I de incentivamos o olhar questionador e o Z de zelamos com relações produtivas para a gente ter o olhar da nossa cadeia gigante. Ali dentro tem uma abertura muito simples e objetiva de comportamentos, mas a gente, a partir disso, a gente conseguiu mover a empresa inteira, é uma empresa de múltiplos negócios, mas uma cadeia integrada de energia para entender que tinham coisas importantes a serem mantidas e coisas a serem evoluídas. E o sistema de gestão de pessoas, hoje a gente já usa esse mesmo raiz para programas de reconhecimento de fornecedores, a gente fez um monte de coisa. Então, isso é uma coisa que me orgulha e que a gente criou há um pouco menos de quatro anos atrás e que, quando a gente fala de cultura forte num portfólio de um IPO, para mim, é um reconhecimento da companhia de um movimento nosso, senão o tema da VP de gente é nosso. E é isso, é sobre isso, não é da Paula, não é do meu time, é nosso. E um outro, bem rapidinho, que eu tenho orgulho enorme, eu acho que é fundamental a gente entender que é nosso papel também, é um programa que a gente evoluiu recentemente, chamado Ativa Juventude, a gente tem uma fundação, e a gente transformou um modelo que a gente já tinha de desenvolvimento de jovens, e a gente está chamando desse programa de Ativa Juventude, com a grande intenção de potencializar o impacto nos jovens que a gente tem. Então, basicamente, é um modelo que a gente criou, desenvolveu a metodologia inteira, são três grandes módulos em que a gente ajuda jovens de regiões vulneráveis a serem protagonistas dos próprios sonhos. E a gente agora, nossa ambição é chegar em 15 mil jovens, a gente já está começando um crescimento exponencial de 600, 800, já está em 1.400, a gente consegue já fazer isso para clientes, então isso já virou de capital social, geração de capital econômico, é proposta de valor em contrato de trade, então já está gerando um lugar para além dos investimentos nossos, raizem, mas para clientes e parte da nossa cadeia de bilano, então acho que isso também é um lugar de responsabilidade que eu tenho muito orgulho. Legal. Obrigado por compartilhar, Paula, gostei muito da estrutura raiz, e totalmente conectada com o nome de vocês, boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu sei que internamente vocês têm uma estrutura muito robusta, de gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, de tirar o melhor delas, e a gente conversou esses dias antes desse nosso papo, eu estava falando muito sobre competências, competências, e você ali, pô, vamos falar de capacidade, capacidade, me puxando e o olhar provocativo, né, e aí eu queria, até com base no nosso título, um novo olhar para as nossas capacidades, como é que você enxerga esse conceito, competências versus capacidades, elas são complementares, excludentes, o que significa na prática para vocês, e o que o mercado hoje tem exigido para os profissionais do futuro, quando a gente fala de competência. Então, a primeira pergunta, como é que você divide competência, capacidade, é uma coisa só, duas, como se complementa, e depois, o que o mercado tem exigido para os profissionais do futuro? Não quero cair no lugar técnico chato de ficar, desculpa a expressão aqui, ficar cuspindo regra, não, tá, gente? Então, não tenho nenhuma pretensão de perfeição técnica, mas é mais a ideia e muito como a gente tem visto esse lugar aqui dentro da companhia. No meu ponto de vista, o tema da competência remete a um lugar muito tradicional de aptidão, que é aquilo assim, ah, eu chequei na minha lista, ah, eu tenho uma, eu tenho um Excel, boa, aí eu tenho competência, de negociação, boa. E capacidade tem a ver com o seu rendimento máximo, o seu poder de receber, sua possibilidade de fazer e de produzir qualquer coisa. Pensa assim, só para tentar traduzir de maneira mais prática, a capacidade de uma bateria, você usa a capacidade máxima de uma bateria, a capacidade de uma fábrica, se você fizer uma mudança tecnológica em uma fábrica, você vai aumentar a capacidade de produção de uma fábrica. Quando você pensa a competência de uma fábrica de salsicha, a competência é produzir salsicha. Você vai ter que fazer uma mega mudança de estrutura para mudar, competência é mais estático, capacidade é um lugar de movimento contínuo. Então, quando a gente pensa em capacidade, a minha grande provocação é que isso nos leva para um lugar de movimento. Legal. Isso nos leva para um lugar de aumentar a nossa potência o tempo inteiro. A competência me dá a sensação de que você bota isso dentro da mochila e, ok, aprendi a andar de bicicleta. Eu posso ficar 50 anos sem andar de bicicleta, a hora que eu pegar, eu vou. Mas eu vou andar de bicicleta. Agora, a capacidade está relacionada à mudança de contexto. Se você não se adaptar, se você não se atualizar, a sua capacidade diminui e não aumenta. Então, não adianta você ter uma competência se você não atualiza, se você não aplica, se você não conecta. Então, a minha provocação para um novo olhar é para a gente não ficar numa lista do mundo ideal de competência, de querer ficar fazendo um monte de curso, e curso é importante, treinamento é importante, mas se você não aplica, não vale nada. Legal. Não adianta eu ter, assim, cinco, eu li esses dias e eu li alguma coisa, enfim, a gente lê tanta coisa, desculpe não lembrar a fonte, mas não adianta você ter cinco anos de experiência com o mesmo contexto, fazendo a mesma coisa, porque, no final das contas, você tem um ano de experiência. Agora, se você tem cinco anos de experiência, o mesmo cargo, mas fazendo coisas diferentes, aí está bom, você tem cinco anos de experiência. Você vai ter múltiplas capacidades, você não vai ter uma capacidade. Sim, eu gostei. É mais esse lugar, entendeu? E, respondendo a sua segunda pergunta, Flávia, do que o mercado tem exigido do profissional no futuro, certamente a primeira coisa, e o futuro, não gosto dos clichês, mas estou caindo neles, mas, assim, o futuro é bem agora, não dá para esperar, o primeiro é, certamente, a adaptabilidade, a flexibilidade. Os profissionais que não têm a capacidade de se adaptar, vai ser muito difícil uma carreira de sucesso, porque o contexto tem um grau de incerteza altíssimo, a demanda por inovação é cada vez maior, cada vez mais a gente tem que ser esse lugar ambidestro em que a gente tem que entregar eficiência e, ao mesmo tempo, inovar. Então, os hábitos de consumo mudam, por consequência, a forma como a gente responde e desenvolve produtos, soluções, serviços, nas organizações, também tem que responder isso, você não controla tudo. Então, adaptabilidade, flexibilidade, certamente, é um tema fundamental. Outra demanda é, certamente, o mindset tecnológico, acho que isso é óbvio, mas pouca gente investe e isso, para mim, é um lugar também de experimentação, que todo mundo tem que saber bits and bytes, não, mas pensar, tecnológico é fundamental e, certamente, o lugar do pensamento crítico, curioso, são temas que, se você parar para pensar, adaptabilidade, pensamento crítico, são temas que, quanto mais você treina, mais capacidade você tem. Não combina com o conceito de competência, porque se você, ah, eu tenho adaptabilidade, flexibilidade, eu treinei uma vez, aí o contexto mudou, você não sabe reagir, você não pode dizer que você tem aquilo. É isso, gostei. Por isso, o lugar da capacidade, é só para a gente, igual a escada rolante, sabe, se você ficar parado, você cai, no mínimo, você anda para ficar no mesmo lugar, é um pouco disso. Gostei dessa fala provocativa de competência, está muito mais numa linha de lista, de sei ou não fazer, dando checks ali, que é a sua capacidade, que é a sua aptidão, e a capacidade vai do rendimento, da execução, em buscar o 100%, porque eu tive até um insight, porque não adianta, você ter uma competência de ser um baita estrategista, só que se você não colocar em prática, se você for um cara preguiçoso, nenhuma habilidade, nenhum cara, homem ou mulher brilhante, de forma preguiçosa, vai superar a capacidade de execução, de colocar a mão na massa, de ir para cima, então, eu pessoalmente tive esse insight muito forte aqui, não adianta eu ser competente, não adianta ter uma lista de competências, se um, eu não coloco em prática, dois, se eu não estou colocando ela de uma forma que isso aumente a minha entrega, a minha capacidade, o meu desenvolvimento, porque é muito importante, tudo que você falou, você trouxe até o exemplo, eu gosto muito de futebol, o pessoal sabe que eu joguei futebol até os 19 anos, e etc, tinha muita gente que era muito mais experiente que eu, o cara já jogava há 10 anos, só que o cara, nesses 10 anos, atacante, tinha feito 5 gols, e eu tinha um ano, mas eu tinha feito 18, 20 gols, e aí, é a mesma coisa, existe uma diferença clara entre a experiência tempo passivo, onde você passa ali de forma totalmente responsiva, né, versus uma experiência prática, ativa, que busca, e é isso, tá pessoal, muitas vezes, a gente vai para entrevistas de emprego, e eu quero deixar um insight para vocês, e o pessoal pergunta, quanto tempo de experiência você tem, né, olha, de experiência, eu tenho 5, mas 5 anos entregando, 5 anos fazendo acontecer, que numa média deve valer uns 8, 10, né, então, a gente tem que entender isso, né, Paula? E assim, não subestime as experiências de vocês, às vezes falam assim, ah, eu não fiz um curso no exterior, eu não fiz um intercâmbio, às vezes, uma pessoa fez, e eu vejo muito isso no mercado, ah, eu fiz um curso no exterior, fui para Londres, e fiquei 3 meses, 6 meses, numa bolha, e aí a gente olha, uma pessoa que viveu no Brasil, que teve que trabalhar desde cedo, e, enfim, mudou de casa, porque vivia de aluguel 5 vezes, vezes e por aí vai, a capacidade de performance, de adaptação, dependendo, obviamente, do tipo de empresa e da estratégia de essa empresa, mas a capacidade dessa pessoa, segunda que eu relatei, provavelmente é muito maior do que a primeira, se a empresa precisar de alguém com uma vivência e um inglês perfeito, talvez a primeira se diferencie, ok, mas não subestimem o que vocês já viveram, não coloquem hierarquias, porque toda experiência é válida, toda, mesmo, por isso que as empresas sérias, as empresas promissoras tiraram as exigências dos grandes programas de inglês, de Excel, para poder pegar um perfil de gente e receber ali até o final do processo muito mais diverso, porque é isso que tem valor hoje em dia muito mais do que títulos e rótulos, é o nosso destino, tem muito valor. Boa, gostei, vou pedir mais uma provocação sua aqui e a gente já vai para as perguntas que estão muito boas, na nossa conversa você falou de inteligência coletiva, e para mim, cara, expandiu muito a visão, tanto que depois eu fiquei ponderando, lendo, o que significa, o que não significa, o que você quer dizer sobre inteligência coletiva, o que é isso na prática, como isso potencializa os profissionais e os negócios? É o seguinte, Flávio, cada vez mais, isso tem a ver com o tema da conexão, as empresas e as organizações de maneira geral viverão em rede, a gente falou um pouco disso aqui, mais cedo, mas esse lugar de ser orientado para um ecossistema que não tem mais fronteira, e se a gente não tiver um olhar de potencializar todas as dimensões desse ecossistema, a gente está deixando o dinheiro na mesa, simples assim, então isso tem a ver tanto de maneira prática com a multiplicidade dos modelos de trabalho, das relações que a gente falou aqui dentro das organizações, a gente precisa entender esse tema da inteligência coletiva de um lugar de interdependência, igual o corpo humano, não dá para, dependendo do órgão, mas de uma maneira geral, não dá para um órgão viver sem outra parte, dentro das empresas, se você não conectar, de novo, você perde performance, então, cada vez mais, as empresas vão estimular o lugar da coletividade sem perder a importância do indivíduo, então assim, interdependência, inteligência coletiva tem a ver com interdependência, visão estratégica e diálogo, invistam em diálogo verdadeiro, então, na prática é isso, é como a gente se conecta, como a gente ouve de verdade, um bom exemplo disso é a história do ágio, todo mundo fala que o ágio está na moda, maravilhoso, trabalhar em squad, mas o mindset ágio mesmo, que é o pensar coletivo, é o ouvir o outro para construir uma ideia junto, é muito desafiador, porque falar o colaborativo, todo mundo aprendeu a entrar numa sala e trabalhar junto, isso não é o mindset ágio, o pensar junto, construir junto, com o olhar da experiência do outro, é muito desafiador, isso é a inteligência coletiva. E me corrija se eu estiver errado aqui também, Paula, a inteligência coletiva, ela te capacita a focar naquilo que você é bom e potencializar de forma a complementar o seu par ou o negócio, da mesma forma que outro que é forte em alguma competência ou capacidade que você não tem, te potencializando e todos, enfim, é isso? É isso, cada vez mais a minha crença é que as organizações precisarão enxergar que talento vai ser o conjunto de indivíduos. Legal, boa. Eles vão se realizar, vão contribuir ali na sua melhor capacidade, na sua máxima potência e esse conjunto, essa inteligência coletiva é o que gera impacto positivo dentro e fora da companhia. Mas aí está um ponto superimportante de uma cultura vulnerável, né? Porque a gente vem de um mercado e a gente vem de tradições e crenças de que a gente tem que gabaritar. Inclusive, você me trouxe esse insight, né? Eu estou trazendo a palavra, mas a gente vem de uma era que, pô, não, você tem que performar, você tem que ser o melhor, você tem que fazer aquilo, você tem que saber. Quando aqui o que você está dizendo, ó, talvez eu tenha que abrir mão de alguma coisa e deixar que me complementem da mesma forma que eu vou complementar o outro. E se não houver uma cultura muito clara e definida de que as pessoas se apoiam e se suportam e que crescem juntos, muito possivelmente essa ideia de inteligência coletiva vai falhar num negócio que não está preparado para isso. Certamente. Não acho que é trivial. Acho que no Brasil as empresas ainda estão um baby step disso, porque é um lugar de uma cultura de confiança, mas a boa notícia é que está sendo construída. Não é trivial, mas é bem esse lugar de, mais do que vulnerabilidade, é um lugar de confiança. Legal. Você fazer o seu melhor e reconhecer onde o outro é melhor do que você. Boa. E tudo bem, né? E tudo bem. Que bom, porque você vai aprender. Exato. Boa. Mas eu acho que, assim, o timing do mundo é outro, Flávio. Então, eu acho que daqui a pouco, hoje, por enquanto, as empresas têm opção. Daqui a pouco, eu acho que isso não vai ter opção. É, é. Assim como... A conta fecha. Assim como tecnologia no passado era uma opção, hoje é uma premissa. Então, em algum momento, quem não surfar a onda e não se adaptar proativamente, vai ter que ir de forma forçada. A capacidade de capacidade que as organizações vão precisar é tão enorme que não vai dar pra ter todo mundo com tudo, percebe? Senão você... Não vai dar tempo de ter todo mundo com tudo. Você não vai ter que... Não vai desenvolver todo mundo, contratar todo mundo. E a conta fica cara. Então, pra mim, é um lugar de... Em algum momento, isso vai ser a única opção você ter um olhar de que talento é o conjunto das pessoas. Boa, boa. Show. Olha, o tempo tá curto. Eu quero tirar uma foto com você pra gente postar. Esse é o momento que a gente sorri, tá? Ó. Um, dois, três e... Foi. Vou postar e já vou pras perguntas. Temos perguntas excelentes aqui, ó. Primeira pergunta é da Vanessa. Vanessa Ávila, obrigado pela pergunta. Como lidar, gerenciar no ambiente corporativo com as expectativas das diversas gerações? X, Y, Z. Vanessa, obrigada pela pergunta. A minha teoria é o que é combinado não sai caro. Eu acho que o grande desafio foi uma boa conversa. Eu acho que e um lugar de empatia. Porque ninguém é obrigado a concordar com o outro. mas as pessoas na minha leitura uma vez que escolheram estar naquela empresa deveriam investir o tempo e entender a perspectiva do outro. E aí se você cria um objetivo comum por isso que o combinado não sai caro é nesse sentido. A vida fica muito mais fácil. Por exemplo se você tem três gerações trabalhando numa área uma pessoa quer chegar meio dia outra pessoa e sair tarde só pra pegar um fator bem simples e prático. Outra pessoa quer chegar às seis da manhã outra quer trabalhar doze horas por dia se sentar e combinar que o resultado que se espera é aquele e o papel de cada um tá combinado por que que cada um tem que controlar a vida do outro e querer que faça do seu jeito? Eu acho que um dos grandes pipinos que a gente tem é que eu quero que o outro faça do meu jeito. Para de controlar a vida do outro. o importante é combinar o objetivo da área não é aquele resultado aquele impacto final então o lugar do respeito é fundamental para mim o tema das gerações é um tema de respeito então combina o resultado e combina as fronteiras mas até aqui beleza a partir daqui você me corrompe porque é combinado não sai caro boa gostei muito inclusive pessoal fiz agora o post no nosso linkedin tá aqui embaixo tá bom quero depois incentivar vocês a deixarem seus feedbacks para Paula seus comentários o que vocês aprenderam mas adorei essa pergunta de agora muito boa tem uma pergunta que foi feita pela Regina Pires tá bom Paula qual foi o principal desafio na sua carreira e o que fez seu coração bater mais forte pela área de gente acho que você já já comentou um pouquinho sobre isso é uma honra prestigiar sua fala mas qual que foi então Paula seu principal desafio na carreira e o que você fez ali para para lidar com a situação como é que você saiu do outro lado nossa eu tive tanto perrengue na minha carreira já mas vou tentar traduzir um aqui eu acho que um dos grandes desafios é quando a gente se torna líder e a gente entende que a gente tem que fazer com as pessoas e não pelas pessoas eu acho que esse é um dos grandes desafios não só na área de gente mas no papel de liderança porque é muito fácil a gente as coisas não saem como a gente quer a gente vai lá mete mão e faz mas isso não deixa uma marca isso não deixa aprendizado numa empresa num time então assim foi muito desafiador esse lugar de achar formas de fazer através das pessoas e junto com as pessoas porque cada pessoa é uma então esse é um lugar de leitura de adaptação e de criar senso comum que é um exercício contínuo não que seja uma fórmula mágica mas tentando juntar um monte de aprendizado aí em um tema só acho que esse pode ser um que me vem à cabeça boa gostei olha só eu queria na verdade apesar de você ter falado sobre isso eu queria só fazer um recap para o pessoal conseguir anotar o Jorge Cristiano fez uma pergunta e ele disse o seguinte Paulo das competências mais valorizadas no mundo moderno quais você diria que são as mais relevantes as de cunho técnico ou emocional acho que tem duas perguntas aqui você citou algumas competências que foram o mindset de crescimento o mindset aberto e o mindset tecnológico você falou de adaptabilidade você falou de curiosidade você falou de pensamento crítico essas foram quatro tá bom essas foram quatro que você trouxe agora a pergunta é tem alguma adicional e quando você coloca na balança o que é mais relevante técnico ou emocional hard skill ou soft skill tem uma regra para isso você tem uma definição sobre isso boa pergunta Jorge obrigado viu e acho super importante Jorge porque vários de vocês responderam lá no início da enquete que o Flávio colocou o desafio de adquirir conhecimento técnico conhecimento técnico gente é um lugar que está super disponível e acho que é um lugar de muita atitude corre atrás cola em gente que conhece busquem modelos tá só porque às vezes não estou com grana para fazer um curso ou fazer uma faculdade cola em quem conhece e pede ajuda que sempre tem uma boa alma para contribuir no seu aprendizado técnico mas cada vez mais então é importante sim mas a história do hard skill está para mim está relacionada ao tema da evolução da mudança constante então o desafio é que hard skill vai estar sempre vencendo assim sabe uma rápida obsolescência é um lugar meio que de vencimento rápido porque os contextos vão mudando a tecnologia é fácil explicar isso a tecnologia mudou aquilo já fica velho e você precisa aprender de novo não que não seja importante mas eu acho que requer um processo de atualização em um lugar quase prático e pragmático e aí por isso que eu falei do autodesenvolvimento como base dessa aceleração como um tudo então é importante mas não é tão crítico no início de carreira é muito tá gente eu acho que no início de carreira a gente é mais demandado por hard skills e aí aproveitem porque ó está total na mão de vocês assim pega e arrasa nisso soft skills cada vez mais é demandado porque e é o lugar mais desafiador e é o menor percentual que vocês trouxeram de desafio de carreira talvez seja pelo momento de vida de idade mas são os mais desafiadores porque as pessoas já entenderam que não tem muita receita de bolo mas tem muita boa bons caminhos ferramentas e acho que esse é um sim soft skills eu acho que no tempo é mais relevante que hard skills pra tentar responder de maneira mais objetiva pra vocês mas pra cada organização e cada função você vai ter o balanço necessário pra aquele momento não tem uma resposta perfeita e eu acho que você tem que encontrar um balanceamento ok entre o que é soft skills e o que é hard skills eu queria só trazer uma reflexão até com base na nossa causa como projeto vamos subir ele foi fundado pra ajudar jovens que tem desafios de carreira acelerarem através da mudança de habilidades socioemocionais de comportamentos de soft skills e isso pessoalmente pra mim acelerou muito a carreira eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade eu não tinha dinheiro pra fazer um curso específico o que eu posso mudar agora eu posso talvez falar melhor em público eu posso ter um pouquinho mais de opção eu posso ter um pouquinho mais de capacidade de execução e o ponto é à medida que você tem o mindset correto a mentalidade correta você vai saber identificar quais são as hard skills que você precisa desenvolver e você vai ter o compromisso pra desenvolvê-las o que vai te colocar na frente e aí um dado importante que eu queria só trazer que eu acho que valida o que você trouxe como resposta final que você acredita que soft skills no final tem mais peso né mais importante hoje foi feito um estudo pela Page Group que diz que 70% das demissões na América Latina acontecem por falta de soft skills e 55% das vagas abertas acabam não sendo preenchidas pelo mesmo fator ou seja mais do que nunca soft skills tem se tornado premissa para os negócios mas por que isso? porque as capacidades humanas ainda não podem ser otimizadas e automatizadas por tecnologia a tecnologia só é capaz de automatizar tudo que é processual matemático e repetitivo agora o brilho no olho a capacidade da Paula de ter a sensibilidade de responder dessa forma com base na pergunta entendendo que talvez você esteja passando por um momento desafiador na sua vida a tecnologia ainda não consegue fazer a gente tem machine learning tem inteligência artificial tem muita coisa mas o ser humano precisa de empatia e máquina nenhuma é capaz de transferir e trazer essa capacidade de empatia numa interação é por isso que eu sou um defensor de que soft skills é o nome do jogo para aqueles que quiserem se manter relevantes porque a tecnologia está crescendo de forma exponencial e acho super super concordo Flávio e para aqueles e aquelas que estão pensando assim nossa minha função vai ser automatizada faz a seguinte reflexão assim se 100% da sua função puder ser feita por um robô você não está se fazendo relevante como poderia em outros pontos que o Flávio trouxe se a sua função pode ser feita por um robô é porque você é um robô então está na hora de parar e repensar sua carreira e aí a questão está em você não está na empresa eu acho que essa é a reflexão de que potência como é que você está usando a sua bateria que capacidade máxima você está usando e está exigindo de você mesma a reflexão é um pouco por ali você está deixando usando só aquela bateria ou a bateria inteira você viu que o papo está tão bom que está passando rápido eu só quero trazer uma última reflexão e aí você me diz se a gente pode trazer uma outra pergunta ou não teve uma pessoa que perguntou sobre vou perder meu emprego robôs e etc eu estou lendo um livro chamado o futuro é mais rápido do que você pensa que é um livro que foi escrito pelos fundadores da Singularity University que é enfim uma instituição de ensino de tecnologias exponenciais e futurismo e basicamente teve um estudo da McKinsey Research que diz que para cada emprego extinto pela tecnologia isso de fato vai acontecer isso a gente já viu acontecer tá pessoal quando a gente fala das revoluções industriais a gente fala de produção em massa a gente fala de energia tudo isso veio substituindo tarefas e trabalhos que eram realizados por humanos mas seguindo na linha de raciocínio para cada um emprego para cada emprego extinto pela tecnologia 2.6 outros empregos surgem então é a sua capacidade de se manter relevante tendo a adaptabilidade como uma das principais habilidades para você então só trazendo porque às vezes mal roubou medo está na nossa mão está na nossa mão a construção do futuro a gente tem a gente aprendeu para caramba com a Paula hoje o que a gente vai colocar em prática hoje amanhã e daqui para frente está aqui o segredo está aqui entendeu isso aí ainda bem que tem robô para fazer o que é repetitivo a gente pode fazer coisas delega delega eu não quero eu não quero eu não quero decorar nome de rua o Waze sabe entendeu deixa eu usar a parte do meu cérebro para pô fazer alguma coisa mais relevante que só o ser humano pode fazer boa olha passou rápido passou rápido e foi uma aula esse é o momento que está todo mundo falando o que eu quero sugerir pessoal na verdade Paula você falou de mentoria está ao vivo aqui você até me desculpa mas eu fiz de propósito porque eu sei que você vai falar não não vai falar não a gente fez um post agora no LinkedIn quero incentivar todo mundo quero incentivar duas coisas primeiro deixar o feedback para a Paula seu comentário o que você aprendeu pô a Paula uma baita executiva que está pegando uma hora e pouco do dia dela que poderia estar com os filhos ou no negócio e está com a gente doando retribuindo um pouquinho do que ela construiu ao longo da sua vida então a primeira coisa vai lá e deixa esse feedback segunda coisa deixem as suas perguntas até aquelas que não foram respondidas lá e as pessoas que deixarem os insights mais robustos mais legais aquilo que você aprendeu a gente vai selecionar e aí Paula você me dá o aqui ou não a gente vai sortear tá bom uma mentoria com a Paula pode ser? 30 minutos Paula você não vai falar pode não uma sessão de mentoria eu super faço show eu me comprometo super de cabeça então pra mim uma sessão de mentoria eu consigo uma sessão de mentoria o que? 30 minutos um bate-papo uma hora a gente faz uma hora de mentoria uma hora o que você prefere? o feedback no LinkedIn ou no Instagram te marcando? o que você prefere? eu sei que você é subcelebridade no Instagram imagina de jeito nenhum eu tô aqui a serviço do Vamos Subir o que é melhor pra vocês? tanto faz tanto faz tá tudo bem pode escolher Flávio o que for melhor pro Vamos Subir eu tô vendo não vamos deixar no LinkedIn então vamos deixar no LinkedIn então não vamos deixar vamos fazer o seguinte pra ser mais fácil de 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 metrificar mensurar e trazer tem que ser no no Instagram vai lá faz um post no Stories deixando o principal insight marcando o Vamos Subir o seu Instagram tá aberto? quer que te marque ou não? não usa muito? pode marcar pode então você me manda aqui que eu já vou colocar pra todo mundo aí eu vou escrever aqui bem rapidinho como vai ser ó seguir vamos lá ó deixe seu principal insight no Stories Stories marcando Vamos ponto Subir e como é que tá o seu? Paula C underline B Paula C underline B é isso? vou ver se ele tá aberto aqui senão eu abro boa agora vai chover seguidor ó só pelo Vamos Subir hein gente só esse Vamos Subir não tava nem aberto olha tá vendo ó concorra ó concorra a uma mentoria com a Paula post post o principal insight é o Stories marcando Vamos Subir tá 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 mais selecionaremos selecionaremos eu tô botando mais legal mas o mais legal é relativo com base em tudo que a gente aprendeu aprendemos e você terá boa bate papo de carreira vai fazer fazer papo de carreira show então tá aqui Paulo eu queria na verdade antes de terminar aqui porque eu vou continuar com o pessoal pra falar de certificado e etc queria agradecer muito muito pelo seu tempo foi uma aula a gente aprendeu muito com você você conseguiu provocar a gente você conseguiu expandir a nossa visão então a gente é muito grato e eu vou na verdade abrir o chat aqui pra todo mundo tá bom pra aqueles que quiserem deixar uma gostaram não gostaram tá aberto pessoal só pra Paula sentir o que não tava falando pra robôs aqui tá prazer foi meu Flávio super obrigada feedbacks também vindo gente coloquem mesmo que dá pra ser melhor curiosidades a gente também aprende muito olha o chat olha o chat o chat não tá dando nem pra acompanhar muito queridos obrigada obrigada pelo carinho Paula super obrigado eu desativei o chat eu vou tocar com o pessoal aqui super obrigado tá beijo na família valeu obrigada gente abraço tchau